Então vambora, vamo pra mais um telão da esperança! Bota na tela, João Lídio, então! Quem é mais decisivo para o fogão? O nosso Pantera Negra, Luiz Henrique, moleque do bem, que a gente adora. O Almada, que tá jogando muito. Ou ele, Igor Jesus Cojolto, falou muito bem ontem. Thiago Carvalho, sem voar dessa vez, por gentileza do seu voto. Caraca, essa é muito equilibrada. Vem andando devagar pra ganhar tempo. Muito equilibrado, mas vou ficar com o Luiz Henrique. Isso, garoto! É que chegou hoje, a gente tá instalando aí, vem de Massachusetts. Na frente, você tem que encostar no Luiz, que o João falou, pra poder fechar no quadro. Não, lindo, aqui ó. Aí, garoto, aí. Não, pô. Então, passa gentileza. Tá, tá. Fica à vontade. Abra sua porta. Eu vou mandar botar as portas aqui. Tá, tá, tá. Sua tela, tela da esperança. Tela da esperança, tá, tá. Quem tem sido mais decisivo? Luiz Henrique Almada ou Igor Jesus? Eu vou... Vou no Almada aqui. Vai no Almada? Não toca na tela, ela vai sozinha, porque ela lê mente, garoto. Valeu, Pedrinho! Ela lê mente. Fernandão, sem dar carrinho em ninguém e nem na tela. O que eu já voto? Tá, eu já tô tomando algum. Ó. Tem que picar junto... Ih, rapaz. Escondeu o moleque aí. Agora sim. Ih, aí não, violão. Pedrinho, bota a música da Anitta aí, então, Pedrinho. Já que eles querem fazer aquele negócio aí... Bota aí. Não, Pedrinho, Anitta. Que aí já desperta logo a fera. Pronto. Só pra ver se ele vai mexer. Aí, sabia que ele ia silenciar. Tá na... ó. Olha lá o Tartar. Olha lá o Tartar. Tá soltinho. Fernandão tá quase. Fernandão tá assim, ó. Ó, Fernandão querendo ir. Ele tá segurando, ele tá segurando. Pode voltar um pequeno dia agora. Muito obrigado, Pedrinho. Bom... Tartar, pode se estender bastante. Tá tranquilo, tem meia hora pra sair daí, querido. Eu vim aqui no Almada porque... Acho que pelo peso, né, cara? O peso de um jogador, do nível dele, né? Campeão mundial, um cara promissor. E tá aqui jogando um bolão, né? No nosso futebol brasileiro. Sem desmerecer, né? Claro, claro. Acho que os três aqui, né? O Igor Jesus tem sido o homem gol aí. Tem feito uma puta temporada aí pelo Botafogo. Então... A escolha foi mais pela posição mesmo. Pelo peso que foi a chegada de um jogador desse. Muito bem! Você vai ser o último. Não, deixa o moleque falar, cara. Sai na frente. O Tartar escolheu o Almada porque ele não queria entrar no trenzinho. O cara tá de vacilação. Por favor. O senhor tava na frente. É o correto. Pera aí. Se o Thiago responde primeiro, o trenzinho dá a volta. Faz um troca aí pra gente. Dá uma trocada aí. 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 Vai, Thiago. Dê a sua explicação. Então, lá. A minha vez da palavra. Bom, vou escolher o Luiz Henrique porque eu acho que o Luiz Henrique é o jogador que mais sofreu uma expectativa em relação às contratações do Botafogo. Boa. Foi a primeira grande contratação na época, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Ele vem com essa responsabilidade pra jogar num rival, porque antes ele era jogador do Fluminense, então já tinha essa questão em cima dele. Além disso, ele diz que ele volta ao Brasil porque ele queria alcançar uma seleção brasileira. Ele chega na seleção brasileira e, além disso, ele corresponde no Botafogo. Ele é decisivo. Pô. Ele sempre é muito ofensivo, vertical. Chega na área da assistência e ainda marca gols. Eu acho que, talvez, do elenco do Botafogo, entre as contratações desse ano, ele é o jogador mais decisivo do Botafogo. Muito bem. Pode fazer o troca-troca de novo. Pro mesmo lado não, zagueiro. Por que não vai tomar na cobertura? Fernandão, sua resposta, por gentileza. O Thiaguinho falou quase tudo, porém, além disso tudo, o Luiz Henrique tá se aprimorando. Ele é um jogador muito mais maduro do que ele era quando ele saiu daqui pro Betis. E, hoje, eu entendo que ele conseguiu assumir esse protagonismo do Fluminense. Quando ele chegou, ele sentiu um pouco de influência no Botafogo. Sentiu um pouco de dificuldades até pra se readaptar ao futebol brasileiro. Mas, hoje, ele é o grande jogador no Brasil que tem feito a diferença nos jogos e não pode ser diferente eu escolher como mais decisivo do Botafogo. Muito bem! Vai pra lá! Vai pra lá!